E aí, galerinha, como é que cês tão? Eu tô bem, porque hoje eu vou continuar com a série Na Caça Desse Molhos, então bora pro vídeo! Estamos aqui de onde paramos, tá? A moçoila já foi embora, finalmente, ela nos deixou... Ela deixou a gente aqui pelo visto, né? Não tô vendo ela aqui, né? Não tô vendo. É, parece que ela deixou a gente. Mas hoje, gente, a gente tem que focar Tanto em trazer o Takeshiro lá... Qual o nome do menino, gente, pra eu falar direito? Takeshi. Tanto pra eu trazer o Takeshi, Quanto pra Adriene melhorar aí Na lança de roubo dela, porque eu acho que não adianta A gente continuar tentando roubar Se ela estiver no nível 1 ainda. Que isso, sua louca? Rindo sozinha. Tá bom. Aí aqui, já vamos acordando. Vamos aqui. Aí depois que ela terminar aqui, ó... Ela vai comer. Aí a gente já vai pra algum lugar comunitário. Leva os dois. E aí vai ser uma loucura pra tentar controlar os dois. Mas a gente vai tentar controlar... Aí ela já comeu rapidíssima, essa mulher. Limpa isso aí. Isso aqui, eu acho que eu nem vou usar mais, sinceramente, Essas plantas aqui que a gente... Porque agora a gente consegue ter comida, né? Agora a gente tem grana. Então acho que eu não vou fazer ela plantar mais, né? Nada disso. Ah, aqui ainda tá com... Ok, beleza. Eu vou... Ih, ela tá pensando nele, ó. Bate papo com o Takeshi. Olha, exatamente isso. Eu vou chamar o Takeshi pra cá. Eu vou chamar, convidar pro lote atual. Vem ele pra cá. E a Adriene tá ligando. Adorei sua recomendação de passar tempo com a Hannah Morgan. Eu me diverti o tempo todo. Eu recomendei isso? Se eu recomendei, eu desrecomendo. Eu, hein? Nem lembro ter recomendado isso. Vamos entender melhor qual é que é do Takeshi. E aí, Takeshi? Qual é que é a tua? Você conhece ela mesmo? Aham, de onde? Tá, tô entendendo. Vidas passadas, né? Ela te recomendou aqui. E assim, eu tô apaixonadinha por ela, né? Eu vou deixar ela agir. Se ela quiser, a gente faz. Meu Deus, ela tá ligando de novo. Ei, Agnes, eu acho que Kelly e isso é uma graça. Será que tu vou convidá-la pra um encontro? Tá de sacanagem com a nossa cara? Você tá de sacanagem com a nossa cara, menina? É um relacionamento aberto isso, gente? É um poliamor? O que vocês acham que é? Eu vou falar aqui. Ela que deve decidir. E vocês vão decidir aí com a gente. Vai ser um poliamor? Porque a gente pode fazer isso. A gente pode fazer ser um poliamor. Mas... E aí? Pode ser um relacionamento aberto? Mas a gente tá só ficando, né? Ai, gente. O negócio tá indo tão bem. Aí vem a outra piranhuda querendo pegar todo mundo. Ai, você que deve decidir. Decida o que você quiser. Tamo conversando aqui com ele. Tamo conhecendo ele aqui um pouquinho mais. Acho que já tá suficiente pra gente convidar ele pra cá. Bater papo aqui, ó. E mostra pra ele o que ele vai ter que enfrentar. Né? Aqui, ó. Aqui dentro. Você começa a mostrar pra ele. O que ele vai precisar enfrentar. Eu não tô mais conseguindo clicar nesse... Nesse negócio. Que ódio! Aí. Iniciar o objeto. Eu não consigo mais clicar! Que saco! Tava indo tão bem. Eu fingindo que eu tava ensinando aqui. E tal. Tá bom. Tudo bem. Eu mostrei aqui pra ele, tá? Vamos levar em consideração o que eu mostrei aqui pra ele. Aí agora... A gente vai fazer isso aqui, ó. Vem aqui. Mais escolhas, ações. Controlar. Não. Eu tenho que fazer parte da família, né? Pera. Aí pra fazer parte da família, tem que clicar com shift. Acrescentar família. Show. O povo chega perto dela e fica paquerador, né? É... Aqui. É aqui. Loja de recompensa. Tem recompensa suficiente. Pra virar. Pronto. Já entramos em um acordo aqui. Ele vai virar parte da nossa equipe assaltante. Show! Aí agora... Deixa eu... Remover ele aqui da família. Já tava ali. Ô, meu pai. Já tava ali. Remover da família. Show! Aí agora... Eu vou acrescentar ele aqui. Takeshi. Faz parte do nosso grupo. Né? E aí... Eu vou pra um espaço público agora. E vou iniciar a reunião. E aí a gente vai tentar fazer eles melhorarem a habilidade deles. Em um espaço público agora. Se bem que tá de dia, né? Podia ter feito isso só à noite. Mas vamos tentar mesmo assim. Vamos lá. Eu acho que dá pra gente tentar aqui nesse parque. Vamos ver se a gente consegue. Vamos convidar eles dois. Vamos ver se vai funcionar. Entendendo a ideia. A ideia é fazer eles melhorarem o roubo. Aí o nível de roubo deles. Roubando as coisas nos lugares públicos. Primeiro. Vamos ver se a gente consegue. E a... A Agnes hoje não vai trabalhar. É eles. É tipo... Ela ensinando eles a fazer. Entendeu? É esse o rolê. Agora vem cá. Você já se inscreveu pra participar do nosso Big Brother Sim? Sim! A gente vai ter um Big Brother Sim. E vocês vão participar. Com seus sims. Com o sim de vocês. O prêmio desse Big Brother Sim vai ser um milhão de simolhos e uma minissérie aqui no canal. Então é a chance do seu sim participar de duas séries aqui do canal. A série... O reality, né? O do Big Brother Sim. E a minissérie se ele for um vencedor. Então pra se inscrever, gente. Link na descrição que tem o vídeo em que eu falo sobre isso. Você pode inscrever seu sim sem conteúdo personalizado e com conteúdo personalizado. Então tem duas formas diferentes de você se inscrever pra participar. E as inscrições vão até dia 30 de dezembro. E o reality, o Big Brother Sim vai começar dia 16 de janeiro. Cheio de provas exclusivas. Paredão fake. Vetos. Xepa VIP. Vai ser uma loucura. Vai ser muito legal. Muito divertido. E vocês vão poder escolher quem vai ser eliminado e quem vai vencer no final. Vai ter total participação de vocês. Enfim. Vai ser muito legal. Muito bacana. Eu tô ansiosa. 16 de janeiro vai estrear. Então se inscreve. Corre pra se inscrever. Pra escrever o seu sim pra esse reality. Tá bom? Então, continuando aqui. Então, continuando aqui. Ai, é nesse local. Esse local a gente já tinha visto que não tem nada pra roubar. Ai, aqui não tem. Vamos ter que viajar pra outro lugar. Tem esse parque enorme, hein? Esse parque enorme. Bora. Acredito. Tenho fé. Tenho fé. Bora que a gente tá aqui pra treinar a nossa equipe, hein? Nossa, esse parque é bom, hein? Esse parque é bom. Olha quanta coisa nesse parque. Vamos aproveitar, gente, enquanto tem pouca gente. Vamos aproveitar, galera. Já vou vir aqui. Pera. Vou vir aqui. Mais escolhas, ações, controlar. Mais escolhas, ações, controlar. Vamos lá. Agora é a hora. Agora é a hora. Vou botar ela primeiro. Deixa eu ver o que ela consegue roubar aqui. Pegando mais desse lado aqui primeiro. Deixa eu ver. Nossa, aqui tá lotado de coisa. Meu Deus, não é possível que não vai ter nada que dê pra pegar. Vai ter alguma coisa, com certeza. Nossa, olha quanto computador tem aqui, cara. Pelo amor de Deus, tamo rica. Tentar furtar. Tá, já deu aqui. Tentar furtar. Fazer ela pegar primeiro. Aproveita que não tem ninguém por aqui. Nossa, por enquanto ela só consegue pegar muita pouca coisa. Muita pouca coisa. Aqui não. Acredito que essa esquadra ela não consegue. Mas assim. Ela consegue pegar isso aqui. Nossa, isso aqui vai dar... Meu Deus, isso aqui vai dar muito pra ela. Tentar furtar. Ela conseguiu pegar o iPad. Agora ela vai melhorar de nível. Ela tá quanto? Ela tá quanto? Cadê? Nível de roubo dela. Cadê, 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 cadê? Aqui, ó. Nível 1. Tá 25%, hein? Antes da gente assaltar essas coisas aqui, hein? Vamos ver. Agora vai, hein? Agora eu tô sentindo. Ó, tentar furtar isso aqui. Tentar furtar violão. Caraca! Pega, minha filha. Eu tô de olho aqui. Se alguém tá vindo. Seus companheiros tão lá esperando você. Tenta furtar. É isso. É isso, gata. É isso. Só vai. Esse ambiente vai ser teu, tá? Aí o próximo vai ser do outro cara. Ó, de 25 já sobeu pra 36%. Ela vai chegar. Ela vai chegar no nível que ela precisa. Ela consegue esse iPad também. Caraca, menina! Pelo amor de Deus! Nossa, eu vi aqui o reflexo dela. Achei que era alguém. Caraca, chegou no nível 2. Chegou. E eles roubam muito rápido, cara. Muito rápido. Ó, meu Deus. Quase, quase, quase. O cara quase pega. Pera aí, meu filho. Você não vai vir aqui, não. Vem, vem, vem. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra outro canto. Vem pra cá. Você sabe que eles têm esse problema, né? Não, minha filha. Volta aqui. Volta aqui. Onde ela tá indo? É aqui, minha filha. Nossa, ela foi muito longe. Ela foi muito distante. Ela veio aqui mostrar pra... Mostrar pra Agnes o que ela tinha conseguido. Deixa eu botar aqui, ó. Tentar furtar. E tentar furtar. Show. Acho que é só isso que ela consegue até o momento. Agora, só que agora ela chegou no nível 2, né? Aí eu tenho que clicar de novo nas mesmas coisas pra ver se disponibilizou algumas coisas novas, né? Pra roubar, pra soltar. Acho que... Acho que não. Não daqui, pelo menos, né? Aqui, tentar furtar. Agora... Agora ela foi bem. Agora ela foi bem. Beleza. E ela não consegue pegar aquele. Mas pega outro, véi. Pega outro. Por isso que ela não tava indo. Isso, vai lá pegar outro. Enquanto isso... Agora... Eu falei que... Tá, deixa eu ver o menino lá. Esse menino. Ai, eu tenho que ficar de olho lá. Pra ninguém pegar ela. Daqui a pouco eu vejo o menino. Daqui a pouco eu vejo o menino. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Oh, oh. Vai vir aqui? Vai vir aqui não, né? Tem gente vindo, tem gente vindo. Não conseguiu? Não conseguiu. Tem gente vindo. Tá bom. Tem gente aqui, tem gente aqui. Cancela. Sei lá, vai esparar a mente aqui, ó. Dá pra furtar isso aqui. A gente tem que voltar aqui à noite. A gente tem que voltar aqui à noite, cara. Agora o menino. Meu Deus, a gente tá acabando com esse parque que é lindo. Cheio de coisas. A gente tá acabando com ele. Vamos lá, menino. Você tem que pegar algumas coisas também. Pra melhorar seus furtos. Ele é kleptomaníaco. Não acredito. Ele é kleptomaníaco, velho. Isso aqui não é do mod. Isso aqui é do kleptomaníaco. Caraca, velho. Nossa, se a gente quisesse. A gente não conseguiria. Algo tão bom assim. Tão perfeito. Olha isso. O cara é... E ele ainda é descarado. Cara, perfeito, velho. Apareceram as pessoas perfeitas. Todas de preto, inclusive. Mou coincidência, velho. Agora, aqui, ó. Tentar furtar. Vamos melhorar aqui essa habilidade aqui. Nossa, sério. Perfeito. Se eu tivesse criado eles, não seria tão perfeito. Só consegue pegar esses dois quadros por enquanto? Não. Pega aqui. Vocês precisam chegar no mesmo nível que eu. E depois a gente divide um pouquinho, hein? Esse roubo aí. Vocês dividem comigo. Porque eu que tô ensinando vocês. Eu não vou dividir nada com ninguém. Aqui, ó. A ideia pra vocês, ó. O bom, ó. Dos saves é isso, ó. Pegue ideias. A pessoa colocou o negócio de chafariz aqui, ó. E parece que tá saindo do vaso. Muito legal, cara. Tentar furtar. E é isso. Vamos ver se ele... Meu Deus, será que ele vai conseguir? Ele tá muito no aberto aqui. Tá muito no aberto. Vamos ver. Vamos ver se ele vai conseguir. Ó, tá no aberto. Mas ele pode vir discretamente aqui, ó. Tá longe ainda, ó. Pegou. Ninguém viu. Ninguém viu. Arrasou, cara. Cheio de coisa, ó. Cheio de coisa que ele pegou. Deixa eu mandar ele pra esse lado aqui. Pra ver se ele consegue mais algumas coisas. Pra ele chegar no nível que a gente precisa. Não, isso aqui não. Isso aqui não chega no nível nenhum. Meu Deus, eu tô com uma dó de acabar com as coisas desse lugar que é tão lindo, véi. Tão lindo, tão lindo. Tentar furtar. Caraca, ele pega coisa grande, hein. Cara, essa ideia de vir pra um lugar público foi boa. Só não sei se foi boa o horário, né. Ai, meu Deus, a mulher. Para, meu filho. Ai, meu Deus. Ele vai ser preso. Ele vai ser pego. Conseguiu. Meu Deus, menino. Corre, vem pra cá. Vem pra cá, disfarçadamente. As pessoas viram? Tá todo mundo vindo pra cá? Meu Deus! O povo viu. O povo viu. Vai pra tua casa, cara. Vai pra tua casa. Corre pra tua casa. Ó, ele tá indo embora. Opa, estou fora daqui. Vai, vai, vai embora. Vai embora. Vai embora. Ele não conseguiu. Ele ainda precisa um pouquinho da ousadia e da alegria. Se bem que ele é bem ousado. Só que ele precisa ser um pouco mais cauteloso, na verdade. É o contrário. Precisa ser mais cauteloso. Eu vou colocar aqui pra eu não controlar, que agora ele tá correndo. Tá indo embora. Vai embora. Sai correndo. Depois a gente conversa. Depois a gente vê. Meu Deus, tá todo mundo apontando pra ele. Vai embora, menino. Vai embora. Corre, corre. Isso, isso. Vai embora. Finge que a gente não se viu. Depois a gente vê qual é que é. Seria bom se ela, pelo menos, chegasse no nível 3, né? Mas tá muito lotado aqui já. Tá muito lotado. Ela consegue roubar isso aqui. Mas aí é muito risco, ó. Tem uma pessoa... E não tem gente aqui, não. Eu achei que tinha alguém aqui. Será que ela consegue aqui? Ai, não sei. Eu não quero perder ela. Eu não quero que ela vá pra cadeia. Toma cuidado. Tenta furtar isso aqui. Ó, vou ficar de olho. Vou ficar de olho. Passou o cara ali. Ai, meu Deus. Tá longe? Tá longe ou tá perto? Ó, o povo fazendo yoga lá no fundo. Vai conseguir. Pegou. E pior, ela consegue pegar todas essas mesas. Agora, por curiosidade, porque eu não vou conseguir fazer isso agora. Eu quero ver tudo o que a Agnes consegue pegar. Ó, consegue pegar esse computador. Ela consegue pegar esse aqui. E por aí vai. Nossa, a gente vai ficar rica hoje. É hoje. É só nesse parque a gente já fica rica. E aí, daqui a gente começa a ir pras casas. Caraca, você viu isso? Que emoção, véi. A gente vai ficar ricas. Eu tô falando pra você. Véi, tô te falando. Esse é um negócio. Esse é o rolê. Nós três vamos ficar ricos juntos. Eu não acho que a gente precisa de mais três. Mais do que três. Eu pensei no início numa super equipe, na verdade. Mas, como a gente tem esse problema de tomar cuidado pra que um não veja o outro. Inclusive, eu tenho que ficar pegando pra controlar eles. Acho que vai ser muito se for mais que isso. Mas, a gente vai vendo se for aparecendo outras pessoas parecidas, assim. Porque, coincidentemente, eles tinham o ar que a gente precisava. A essência que a gente precisava. E ela tá aqui contando do quanto isso é incrível. Quanto adrenalina que bate, véi. Adrenalina, véi. Isso aqui é incrível. A gente vai ficar milionárias. Vamos continuar nessas juntas. Bora. Agora, a gente tem que ir pra casa. Pra gente voltar aqui à noite. Com menos gente. E aí, ver se o menino foi preso. Porque a gente não vai deixar nenhum da nossa equipe para trás. Chegamos aqui. Temos até contas pra pagar já. Não acredito, gente. Pra que essa conta? Pra que essa conta desse tamanho todo, gente? Olha essa casa aqui. Tem nada, gente. Eu, hein. Mas, chegamos aqui. Cadê ele? Cadê ele? Vamos tentar entrar em contato com ele? Será que ele foi pego? Tenta convidar pro lote atual. Vamos ver se ele tá bem. Se tá tudo certo. Chegou. Tá, beleza. Ele conseguiu escapar. Não foi pego pela polícia. Ó a outra já usando o tablet que ela... Olha a reação dela, cara. Com o tablet que ela roubou, véi. Deixa eu fazer uma coisinha. Deixa eu adicionar, acrescentar a família. Só pra eu ver o quanto que ela ganhou. Caraca! Só nessa ela conseguiu 4 mil! Caraca, menina. Arrasou demais. Arrasou demais. Vai conseguir muito mais. Deixa eu já tirar ela aqui da família. Era só por curiosidade. Remover da família. Cadê ele? Ué? Ele resolveu passar direto, meu filho? É aqui, meu bem. Chama ele. Ele não tá vindo. Ele não tá parando. Por que ele não tá parando, gente? Será que ele tá preso, gente? Ele tá correndo atrás pra vir conversar com ele. Não tá parando. Ele tá chateado porque a gente deixou ele. A gente não tinha o que fazer, gente. Era cada um por si. E agora a gente tá aqui, ó. A gente não abandonou. Gente, a gente não tá conseguindo falar com ele. Eu acho que ele foi preso. Eu acho que ele foi preso. Ó. Ela tá rodando eternamente. Ele não para pra gente falar com ele. Eu acho que ele foi preso. E isso aqui é um bug de tá aparecendo ele. Gente, eu não tô achando a casa dele. E eu vou considerar que, sinceramente, que ele foi preso. É isso. Porque a gente confidou ele pro lote atual. E deu esse bug de que ele passou direto. E a gente não conseguiu parar pra falar com ele. Porque deve ser algum conflito aí com o mod. Ele deve ter sido preso. Duas pessoas pegaram ele, gente. Duas pessoas. Cadê a bonita? Cadê ela? Ela foi embora? Oh, meu Deus. Ela foi embora também. Mas eu vou iniciar a reunião. Vamos ver se ele vai aparecer. Os integrantes foram notificados e estão a caminho. Ó. Iniciei a reunião. Só ele apareceu. Ele foi pego pela polícia. Ele foi pego. Mas acontece, gente. Acontece. Fazer o que? Faz parte, né? Do ofício. A gente também já foi pego. Vamos conversar aqui com ela um pouquinho mais. Conta o quanto você tá... Orgulhosa dela. Do trabalho que ela fez, né? Você achou que foi incrível. Conversa aqui com ela. E a gente pode até se divertir um pouco. Vamos se divertir pra comemorar. Um beijo quente. Um beijo caliente. Aí, ó. Tá até falando, ó. Ele foi pego pela polícia. Mas já já ele tá aqui de volta. Eles não têm prova suficiente contra ele. Olha. Uh. Opa. Opa. Lá lá. Opa. Opa. Ai, meu Deus. Passou por trás. Importante aí, ó. Uh. Vamos comemorar. Vamos lá. Era onde? Era em Wazes, né? Maravilhoso esse parque. Maravilhoso. Maravilhoso. Bora pra lá. Quadriênio. Tá nem aparecendo ele, ó. Certeza. Tá preso. Tá preso, gente. É isso. Chegamos aqui. Gente, tá de noite, gente. Que isso? Tá de noite. Ações. Controlar. Nossa, paqueradora. Pra caramba. Deixa eu botar ela pra já furtar esses dois aqui. As coisinhas que tem aqui. Já furta tudo. Isso aqui dá? Não. Tudo que tiver desse lado, você já furta. Já pensou? Furtar isso aqui. Isso aqui dá pra furtar? Não. Beleza. A churrasqueira. Dá pra furtar. Deixa eu... Deixá-la furtar. Deixá-la furtar. E aqui? Vamos ficar de olho. Tem muita gente. Muita gente indo. Muita gente indo. Calma. Cadê ela? Tá. Pera. 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 Eu não imaginei que tivesse tanta gente aqui pro parque à noite, gente. Pelo amor de Deus. Que vocês estão fazendo a vida de vocês. Isso. Vai. Furta. 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 Pelo amor... Deixa eu ver se... Ah. Vai lá mijar. Vai lá mijar você. Vai lá mijar. Vai lá mijar, cara. Vai você mijar. Isso. Conseguiu, fi? Arrobar tudo? Meu Deus. É muito rápido. É muito rápido. Agora... Ela tá em que nível, inclusive? Ela foi pro nível... Ela continua no nível 2. Tá quase na metade. Vamos chegar no nível 3. Pera. Isso aqui deve dar pra ela furtar. Tenta furtar no meio de todo mundo. No meio de todo mundo. E você... Não, não, não! Tem gente, tem gente, tem gente. Cancela, 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 cancela. Não deu tempo. Ai, não. Menina do céu. Vai pra casa. Corre, corre, corre. Corre, vai pra casa. Deixa comigo. Deixa o resto comigo. Tinha dado, eu acho. Mas vai pra casa. Vai. Por segurança. Por segurança, vai pra casa. Já roubou o que você precisava roubar. Vai pra casa. E aí, agora, eu vou ver aqui... A nossa menina. O que a nossa menina consegue roubar? Que agora, vamos pegar coisa aqui. Ó. Já furta aqui, minha filha. Uiu! Ó o que a gente tem aqui pra furtar, ó. Ó, 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 ó. Foi, 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 foi. Já rouba essa TV também. Mas escolha tentar furtar. Ai, não tá conseguindo. Não acredito. Por que que não consegue pegar isso? Ai, não creio. Tá muito pesado, filha? O que que é que tá te impedindo de pegar, minha filha? Vamos pegar os computadores, então. Que eu sei que dá pra você furtar. Vai. Aproveita que tem pouca gente aqui. Isso. Aí o próximo computador. Tenta furtar. Vai que eu tô de olho. Vai que eu tô de olho. Mais escolhas. Mais escolhas. Tentar furtar. Não consegue esse. Por que desgrama? Por que? Não faz sentido. Agora tenta furtar esse. Videocame, ela tem que conseguir, gente. Furta isso. Furta, furta, furta. Vai, 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 vai. O sofá, ela consegue? Não. Nossa senhora. Tão com muita grana. Vamos ficar com muita grana. Cara, eu não acredito que eu não consigo furtar isso aqui. Por que que não vai? Eu vou tentar mexer. Ai, é por isso que não vai, ó. Tem truque aqui em cima. Truque aqui. Por isso que o bagulho não vai. É um junto com o outro. Por isso. Quando não vai, deve ser porque rolou algum truque ali de... Ó, tenta furtar. Ó, esse ela conseguiu pegar. E esse ela consegue? Aproveita, aproveita, aproveita que a gente precisa de dinheiro. Pra começar, conseguiu. Caraca, cara, caraca. Poxa, eu queria tanto uma geladeira. Eu queria tanto. Isso aqui consegue? Não. Deve ser nos níveis maiores. Micro-ondas. Nosso primeiro micro-ondas. Vai ser através daqui. Furta aqui, furta aqui, furta aqui. Pelo amor de Deus. Mas toma cuidado, que eu não quero que você perca tudo isso que você roubou, hein. Foram preciosidades. Preciosidades que você roubou. Será que é... Essa churrasqueira. Essa churrasqueira. Não creio. A musiquinha. Pra balar a nossa... Não, mas tem gente ali, cara. Tem gente ali. Tem gente ali. Eu não quero correr o risco de perder o que a gente já conquistou. O que a gente já conseguiu. Putz, por que vocês estão aí, velho? Por que vocês estão aí? Olha a hora da noite. Consigo pegar o frigobar. Meu Deus. Que delícia. Que delícia. Vem, 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 minha filha. Vem, vem, vem. Antes que a pessoa chegue aqui. Que eu tô vendo que tem alguém prestes a vir pra cá. Vem, minha filha. Vem. Deixa eu ver se ela consegue pegar mais alguma outra coisa daqui. Pega. Já pega logo, rápido. Pega rápido. Pegou. Estamos no nível 4 ainda. Eu tô sentindo que... É... Agora, quanto mais nível... É... Devagar vai ficando pra você conseguir pegar as coisas, né? Querer pegar essa bicicleta, cara. Eu queria furtar a bicicleta, gente. Eu vou tentar furtar a bicicleta e eu vou sair correndo. Eu vou pegar a bicicleta e eu vou sair correndo. Isso aqui dá pra pegar... Eu consigo pegar esse treco enorme! Não, gente. Não dá. Não dá pra eu pegar esse treco. Esse telão. Dá pra eu pegar tanta coisa. Mas eu vou pegar isso aqui. Que faz mais sentido dela conseguir pegar. E vou tentar sair correndo. Aproveitar que tá todo mundo embora, ó. Ó, tem uma galera indo embora. Pra ficar de olho. Tenta pegar e sair correndo. Vai. Isso. Agora vai embora. Vai embora. Vai pra casa. Vai pra casa, minha filha. Vai pra caça. Chegamos em casa. Vamos ver tudo que ela conseguiu roubar. Aqui, ó. É a menina que conseguiu vir. Então, ela conseguiu escapar. Daqui, a gente conseguiu uma geladeira de 495. Que eu... Meu Deus. Cadê? Onde foi parar a geladeira? Não creio. Perdemos a geladeira? Perdemos a geladeira? Gente, não acredito nisso. Ah, não. Vou tentar coisar e abrir de novo. Não acredito. Não acredito, gente. Eu... Eu tava tentando falar que... Eu ia vender. Aí eu arrastei pra ver quanto que era. E aí eu queria voltar pro meu inventário. Pra poder dizer que talvez eu ficasse com essa geladeira. Essa bicicleta custa quanto? 50. Eu vou botar aqui. Não quero nem arriscar de voltar com ela. 50 se molham só. Essa bicicleta. A cara dela, gente. Essa bicicleta. A cara. Vocês percebem? Agora, deixa eu ver aqui no inventário quanto que foi. Vamos ver aqui tudo que a gente conseguiu. Poxa. O frigobar mesmo desapareceu, véi. Não acredito nisso. Tá bom. Fazer o que, né? Já estamos roubando, né? Vamos ver. 170. Isso aqui a gente não quer. Não precisa. Micro-ondas. Será que a gente já bota o micro-ondas aqui? Talvez. Só que eu não queria vermelho, né? Mas às vezes não tem. A gente não tem escolha. Isso aqui eu vou vender. Vendi. Isso aqui também. O vídeo-game. A gente não vai ter TV por enquanto. Por agora. Vendi. Isso aqui vendi. Isso aqui vendi. Os dois. 4 mil cada um. 8 mil. Isso aqui não foi tão grande quanto eu pensei que seria. Devo dizer. Estava esperando que fosse mais grana. Devo dizer. Mas eu já vou acrescentar aqui, ó. Adicionar mais graninha. Vou adicionar 12 mil. Vamos ver quanto é que vai ficar? Acho que 42 mil. Não é isso? Aí, ó. 42 mil 505. Caraca. E se fosse isso aqui, seriam uns 43, né? Porque aquilo era mil. E se fosse com o negócio, né? Que a gente sumiu. Que desapareceu. Poxa vida. Desapareceu, hein? Mas eu falei que a gente ia depenar esse quintal quando chegasse a 50 mil. Toma coisa lá. Acho que já dá até no próximo episódio. A gente já depenar esse quintal aqui e tentar fazer a nossa casa, limpar a nossa casa e tentar reformar a nossa casa, tá bom? O que vocês acham? Comenta aí embaixo. Então é isso, galera. Muito obrigada por terem assistido. Até aqui. Deixa o seu like bem aqui embaixo. Se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo novo. Ative o sininho pra ficar por dentro de tudo. Vasco e Nelfo Fox. Para esse vídeo pra final. E me segue em todas as redes sociais pra maratonar todos os meus conteúdos, tá bom? Um beijo. E tchau! Tchau!